E aí galera, aqui é Bia Cincinato, hoje eu vou cantar I Can Feel My Face do The Weeknd, espero que vocês gostem. Galera, gostando, deixem seu curtir, se inscrevam no meu canal, isso vai me ajudar bastante, ok? Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Amém. She told me, don't worry about it She told me, don't worry no more We both knew we can go without it She told me, you'd never be in love Oh, oh, yeah I can feel my face when I'm with you But I love it But I love it I love it